Farmácia Maxwell Enfermeiro. Na Farmácia Maxwell Enfermeiro você encontra todos os medicamentos com o melhor preço da cidade, sem falar do melhor atendimento bastante diferenciado. Quer conferir? Passe lá agora mesmo. A Farmácia Maxwell Enfermeiro fica localizada na rua Conselheiro Saraiva, antiga Rua da Lama, ao lado da Quixarme Cosmético. Desde já agradecemos a preferência.